Música Abrir as portas para o futuro, brilhar novos caminhos, sonhar, aprender e crescer. Estar pronto para o amanhã significa questionar o hoje, fazer novas descobertas, ter autonomia e senso crítico. No Cote, conhecimento, criatividade, valores e experiências andando juntos e construindo lindas trajetórias de sucesso todos os dias. Cote, formando para o amanhã. Matrículas abertas. Música Construir, reformar ou decorar. A hora é agora. Festival da Construção Estel. As melhores marcas com os menores preços. Confira. Piso, arenisca, peste tipo A. Só 8,90 ao metro quadrado. Tubo esgoto 100 milímetros, 32,90. Conjunto balcão POP 400, apenas 99,90. Forro PVC branco gelo, 9,90 ao metro quadrado. E mais. Faça o seu cartão Estel e parcele as suas compras em até 10 vezes sem juros. Estel, inovando sempre. Você sabia? A Assessoritec possui cursos técnicos à distância, com encontros presenciais, uma ou duas vezes por semana. E ainda com mensalidades que cabem no seu bolso. Saiba mais sobre esse e outros diferenciais e imunidade mais próxima de você. ou ligue 3451-0400. Salve galera ligada aqui no EJ, seu esporte, nossa vida. A partir de agora estamos falando ao vivo, diretamente de Caçador, Jogos Abertos e Santa Catarina. Você ligado com a gente a partir de agora acompanhando mais um dia de Jogos Abertos e Santa Catarina. Estamos chegando aqui direto do ginásio da Uniarte, em Caçador, onde o time de Joinville, no futsal, joga mais uma partida diante de São João do Oeste. Jogo que você acompanha dentro de mais alguns instantes, diretamente aqui de Caçador. Eu sou Charles Fischer, cumprimentando a todos. Lembrando que a gente iria fazer hoje também o voleibol. Até já para esclarecer de início aqui, o voleibol a gente não teve condições de transmitir, porque o ginásio onde Joinville está jogando não tem arquibancadas. Tem até condição de você transmitir, mas transmitir do chão no voleibol lá. E aí não deu para fazer a transmissão lá do voleibol, no ginásio, onde Joinville joga hoje também. Então pedimos desculpas aí aos amantes do voleibol. Viemos aqui então mais uma vez acompanhar o futsal. O futsal de Joinville que joga hoje contra São João do Oeste, que ontem estreou com derrota. São João estreou com derrota. E Joinville estreando com uma bela vitória diante da equipe de Itajaí. A partir de agora, Thiago Borges aqui comigo, trazendo todas as informações. Vamos saber se temos boas notícias no dia de hoje. Dá uma olhada como é que está o quadro de medalhas. Joinville conquistou algumas medalhas hoje, no atletismo principalmente. O atletismo está bombando aqui em Caçador. Muito boa tarde, Thiago. Muito boa tarde, Charles, a todos que nos acompanham. Pois bem, o atletismo já teve algumas provas ontem. Joinville teve medalhista, inclusive com destaque para Simone Pontiola. Ferraz, que venceu a prova de 1.500 metros. Mas bem, Joinville falando primeiro aqui do futsal. Joinville hoje entra em quadra contra uma equipe que perdeu ontem. Então precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação à próxima fase dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O São João do Oeste perdeu para o Imbituba. Imbituba de 8x1. E Imbituba tem atletas, inclusive, que já jogaram bastante no exterior. Hoje já jogam um amador, mas com bastante experiência. Então venceu o São João do Oeste por 8x1. Hoje, enquanto Joinville enfrenta o time do São João do Oeste, o Imbituba vai enfrentar o Itajaí, né? Que foi o time que Joinville venceu ontem por 6x0. É, são, né, as duas equipes aí favoritas para passar para a próxima fase, né? Tanto o Joinville quanto também o Imbituba. Eles vão se enfrentar somente no terceiro jogo desta primeira fase, né? A fase de classificação. É... Joinville, como a gente falou, né? A gente queria transmitir hoje o vôleibol masculino, porque ontem Joinville venceu o Braço do Norte por 3x2. E hoje enfrenta a Concórdia, né? Joinville está no grupo B do vôleibol masculino, com o Xancherê, Concórdia e Braço do Norte. Essa é a chave do Joinville lá no vôlei. E aí Joinville hoje, conseguindo uma vitória, já encaminha também sua classificação à próxima fase, né? O jogo começou às 3h30 da tarde, então não temos ainda o resultado final da partida. O jogo está em andamento. Então a gente não conseguiu fazer pela estrutura do ginásio. Veio para cá, vamos acompanhar novamente o futsal. É... Mas enfim, assim que a gente tiver o resultado, né? Se a gente souber aqui o resultado antes do jogo terminar, a gente passa para o pessoal que está nos acompanhando aí e que quer saber, claro, não só do futsal, né? São de todas as modalidades que Joinville está disputando. Joinville também entrou em quadra ontem no basquete feminino, né? Charles venceu. Venceu com propriedade. Foi 106 a 24 sobrelagens. Como é um grupo com 3 times, Joinville folga hoje e volta então à quadra amanhã. E por mais que... Depende do resultado de hoje, né? Desse outro jogo dá chave, mas Joinville quem sabe amanhã pode até perder, que mesmo assim vai avançar para a próxima fase. E vale lembrar, o time de basquete feminino de Joinville é um time muito novo. Tem meninas que jogam ainda na categoria sub-17. Meninas que foram para os joguinhos, foram campeões lá dos joguinhos, né? Que a gente transmitiu e mostrou. E que preenchem, né? Que fazem parte aí dessa equipe também adulta aqui nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Assim como o futsal, né? O futsal de Joinville tem uma média de idade muito baixa. O futsal, cara, que venceu agora mais cedo, né? O profissional 5x2 em cima do Sorocaba carimbou a faixa de campeão mundial da equipe do Sorocaba, que voltou agora na semana passada, depois de vencer novamente na final o Carlos Barbosa ser bicampeão. E Joinville foi lá hoje e carimbou fora de casa na Arena Sorocaba 5x2. Uma importante vitória para o time de Joinville nessa reta final, brigando ainda pela primeira colocação para depois poder decidir todos os jogos em casa, né? Nos playoffs. Aqui a equipe joga com uma equipe praticamente sub-20. Praticamente não, é uma equipe sub-20, né? O jogador mais velho é o Denis, tem 20 anos. É o único jogador que estoura a idade para o ano que vem. Então, essa base vai ser mantida, né, por muito tempo ainda. Joinville tem seis atletas com idade de 19 anos, quatro ainda com 18 e dois com 17. Então, de fato, é um time muito novo. A média de idade de Joinville não chega nem na casa dos 19, né, de idade. Então, é uma equipe que promete e que a gente já vê muito bons jogadores aqui que vão pintar futuramente, sim, no time profissional do futsal de Joinville. Muito bem. Está aí a primeira participação do Thiago Borges para você aqui no EJ Seu Esporte Nossa Vida. Estamos ao vivo, direto de Caçador. Dentro de mais alguns instantes, a bola vai rolar. Vamos para o rápido intervalo comercial e voltamos com Joinville e São João do S. Jogos Abertos em Santa Catarina. Era um EJ Seu Esporte Nossa Vida. Abrir as portas para o futuro. Brilhar novos caminhos. Sonhar. Aprender e crescer. Estar pronto para o amanhã significa questionar o hoje, fazer novas descobertas, ter autonomia e senso crítico. No Cote, conhecimento, criatividade, valores e experiências andando juntos e construindo lindas trajetórias de sucesso todos os dias. Cote, formando para o amanhã. Matrículas abertas. Matrículas abertas. Construir. Revolver o decorar. A hora é agora. Festival da Construção Estel. As melhores marcas com os menores preços. Confira. Piso, arenis, capé, de tipo A. Só 8,90 ao metro quadrado. Tubo esgoto 100 milímetros, 32,90. Conjunto balcão POP 400, apenas 99,90. Forro PVC branco gelo, 9,90 ao metro quadrado. E mais. Faça o seu cartão Estel e parcele as suas compras em até 10 vezes sem juros. Estel, inovando sempre. Você sabia? A Assessoritec possui cursos técnicos à distância, com encontros presenciais uma ou duas vezes por semana. E ainda com mensalidades que cabem no seu bolso. Saiba mais sobre esse e outros diferenciais em uma unidade mais próxima de você. ou ligue 3451-04100. A Assessoritec possui cursos técnicos à distância, com encontros presenciais uma ou duas vezes por semana. Estel, inovando para começar o primeiro tempo de Joinville e São João do Oeste. O time de Joinville está escalado aí com o Denis Camisa número 19, que ontem jogou muito, pegou muito. Christian com a 7. Maneco com a número 5. Douglinhas com a 11. E Wellington com a 16. É o time que iniciou de Joinville, que está aí na sua tela do lado direito. Você acompanhando também ali o Arthur conversando com os jogadores, aliás, com a arbitragem. A arbitragem também já sinaliza ali para começar o jogo. Vai começar mais uma partida dos Jogos Abertos de Santa Catarina para você no Futsal Masculino ao vivo de Caçador. Aqui no EJ, compartilha com seus amigos, chame a galera, chame a família, alô mamãe, papai, todo mundo curtindo aqui a transmissão do Esporte Joinville. Muito obrigado a todos pela audiência em todos os cantos do planeta. Vamos lá, bola rolando, está valendo. Começa o time de São João do Oeste ali tocando a bola pelo sistema de ataque ali no lado esquerdo. Começa o de jogo para você aqui no EJ. Embala ali atrás, dominada pelo time de São João. Acaba empurrando ali o Camisa 16 de Joinville. Wellington, a arbitragem está marcando posse de bola para o time de Joinville. Você curtindo jogos abertos de Santa Catarina aqui em Caçador. São João do Oeste com a bola. Vai identificando os jogadores, vem com a bola ali. Camisa número 3, o Peixe. De longe, Peixe. Afunda a bola lá para a linha de fundo. É só o tiro de meta para Joinville. Agora pouco mais cedo, Joinville conseguindo uma grande vitória. Jack Crona, Futsal. E que vitória na Liga Nacional. Fala dominada aqui pelo Douglas. Trabalha o time de Joinville na ala direita. Grande lançamento, Douglas. Linha da frente, tocou a batida de primeira. Chegou o Wellington. Você curtindo aqui os jogos abertos de Santa Catarina. Possa de bola para Joinville lá pela direita. E o chute do... Marek para a linha de fundo. Tiro de meta para o time de São João do Oeste. Jogos abertos de Santa Catarina. Está ligado aqui com a Jota. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos juntos. Em Joinville, trabalha ali. Esse é o Douglas. Aí ele de novo com a bola no meio da quadra. Na ala esquerda. Aparece o Wellington. Joinville faz a bola girar. Fibri de São João, a todinho ali atrás. E o sistema de defesa. De novo o Douglas. Parte para cima da marcação. Puxou para o pé direito. Chuta a bola. Passa. Vai para a linha de fundo. É só tiro de meta. Jogos abertos de Santa Catarina. Está chegando agora. Compartilhe com os amigos. Vem curtir ao vivo. Alô, galera de todo o Brasil. De repente, você também está curtindo em São João do Oeste. Vem bola dominada pelo time de Joinville. 0 a 0. Começo de jogo para você. Faltando aí 18 minutos para terminar o jogo. Vem bola para Joinville aqui para a esquerda. Vem com a bola o Wellington. Vem da ele. Passa aqui para a canhota. Maneco. Joinville vai levando a bola. Trabalhando no sistema ali de meio. Wellington. Vem do lado dele pedindo ali o Douglas. Time de São João. São João do Oeste. Vai segurando o resultado nesse começo de jogo. 17 e 31. São João precisa de um bom resultado. Porque ontem acabou perdendo na estreia. Teoricamente, Joinville é favorito nesse jogo de hoje. O jogo é jogado. Vem o Wellington. Maneco na frente. Tenta a tabelinha aqui para o lado esquerdo. Chega cortando o time. E São João do Oeste. Bola para a lateral. Mais uma vez, Agna Lampke aqui torcendo pela família. Jack Crona Futsal sendo representado aqui. Joinville tendo a representação. Pelo Sub-20. A Aurea Kinner perguntando aqui sobre o vôlei. Não, hoje não teremos o vôleibol. O local onde está sendo realizado o vôleibol. Não apresenta condições para uma transmissão ao vivo. Lá vem bola pelo lado esquerdo. Tenta chegar outra vez o time de Joinville. Bola saindo. Lá onde está sendo disputado o vôleibol. Joinville jogava hoje. Não tem arquibancada lá e não tem condições técnicas para a transmissão do EJ. Dá uma pena. E pelo lado esquerdo outra vez agora o time de Joinville. Vem com a bola do Luglinhos. Vai para a cobrança. 0x0 o começo de jogo para você. Tenta a finta. O Wellington bola tocada para a linha lateral. Faltando 16 e 29 para terminar este primeiro tempo. 0x0. Luglinhos botou na direita. Já está na quadra ali o Andrei. Mateu pressionado consegue o escanteio para o time de Joinville. Futsal, você ligado com a gente. Compartilha aí. Vai chamando a galera. Vai mandando para os amigos. Aí o meu coraçãozinho para você ligado com a gente. Coração do EJ para você que gosta do Futsal. Para você que gosta de jogos abertos. Muito obrigado pela audiência. Tem bola dominada outra vez agora pelo time de Joinville. Está na bola ali o goleiro Dennis. Vem pelo meio da quadra. Está aí o Dennis. Aparece no jogo o Andrei. Botou na direita. Joinville vem descendo para a quadra de ataque. 0x0 começo do jogo. Luglinhos na direita. Joinville faz a bola girar. Se fecha todinho. O time de São João do Oeste. Na bola de novo o Wellington. Puxou ali na correria pela direita. O Andrei tentou o passe. A bola acaba desviando. Saiu para a linha lateral. Primeiro tempo de jogo. 0 para Joinville. 0 também para a equipe de São João do Oeste. Daqui a pouco a gente vai passar para você que está ligado aí com a gente. Alguns resultados de hoje. Os jogos abertos de Santa Catarina. Como o Thiago já passou. Daqui a pouco quem chegou agora a gente vai passar de novo. Lá vem Joinville. Andrei. Bateu. Prensado. A bola para a linha de fundo. Temos muitas modalidades acontecendo hoje aqui em Caçador. São João tenta ir para frente. São João do Oeste ali pela esquerda. Marcada a falta para o time do Oeste. Falta ali em cima do caminho. Seu número 5, João. Tem a chance o time de São João do Oeste. Começou de jogo para você no futsal. Faltando 15 e 25 para terminar. Falta para o time de São João. Prepara-se para a cobrança lá o Jair. Vai para a cobrança da falta. Tabelinha. Voltou para Jair. Joinville já fecha a marcação. Não dá espaço ali. Tenta a jogada individual. Caiu. Pediu falta. Levou vantagem. O chute. Passa a bola ali. Vai para a linha de fundo. Chegou o time de São João do Oeste. Vamos ser ligado aqui no EJ. Seu esporte e nossa vida. Estamos ao vivo em Caçador. Jogos abertos em Santa Catarina. E amanhã. Se tudo correr bem. Amanhã a gente vai acompanhar também as provas. Os momentos decisivos do atletismo. Amanhã se liga aqui no Esporte Joinville. Cobrança de falta ali para o time de Joinville. Tem bola na frente. A tabelinha é boa. O Arthur toca lá na direita. O André. Tentou fazer o passe. A cobertura chegou em cima dele. Possa ele bola para Joinville. Na pela direita. Joinville tentando chegar. Vem Arthur. Faz o passe atrás. Joinville vai girando a bola. Arthur na frente. Recebeu. Girou. Batei a gol. Gol. De Joinville. Arthur é o nome dele. Recebeu na frente da marcação. Dominou. Girou. E acaba marcando o primeiro gol. Marcando o primeiro gol para o time de Joinville. Arthur vai para a galera. Ao vivo para você aqui no EJ. Lá vem Joinville de novo. A bola na velocidade. A bola batida. Espalou o goleirão. Olha lá o goleiro. Manda a bola para fora. O começo de jogo para você. Lá vem Joinville. Andrei. Está lá o goleiro. Fez a defesa. A bola vem de novo para Joinville. Na rede. Pelo lado de fora. Joinville agora força um pouquinho. A marcação. São João do S. Está saindo jogando. Peixe botou na frente. Recebeu aqui agora. O João. Marcada a falta do Arthur. Em cima do João. Armitragem está em cima do lance. Falta para o time. Mudar aqui o placar, né? Dá um a zero para o time de Joinville. Você que está chegando agora. Não perca a conta não. Um para o time. De Joinville. Zero para São João do S. Você acompanhando os jogos abertos de Santa Catarina. Estamos aqui em Caçador na batida. O chute do Jair vai para a linha de fundo. Chegou o time de Caçador. Aliás, de São João aqui em Caçador. No jogo do S. De novo no ataque. A bola desviada no meio do caminho. No gol pintando. Goal! De São João do Oeste. E empata o jogo aqui. Você ligado no EJ, seu esporte, nossa vida. O time de Joinville sofre o gol de empate. Vamos dar uma olhada aí no replay. Vamos ver se pegamos o replay. Vamos ver se pegamos o partido. Vamos ver se bugou. Vamos ver se pegamos o pé. Vamos ver se pegamos o pé. Obrigado. 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 Está aí na tela para você o placar 11 e 45 para terminar. Tem ali a roubada de bola do time de jovem vindo e pintou. Saiu o goleiro. Numa grande defesa salva o goleirão do time de São João do Oeste. Uma falha na saída de bola quase que o João Vítor marca mais um para o time. Você ligado aqui no futsal, estamos ao vivo, diretamente de caçador. Dá uma olhada aí quando o jogador de caçador... Temos parado aqui. Galera participando aqui no nosso facebook.com.br esporte oivire um a um. Já está de volta aqui o nosso som, né? Abraço para o João Marcelo, está ligado com a gente. Quem está curtindo aqui também é o Douglas Bus. Lembrando que o João Vítor vai vir aqui nos jogos abertos no futsal, sendo representado pelo sub-20 do Jack Crona. Molecada vem desenvolvendo um bom futsal. Aliás, é o Jack Crona que deve aí. O Arthur tem grande chance de subir aí para o time principal com os problemas e contusão que vem acontecendo no time principal. O Andrei também é um candidato para subir. Lá vem bola com o Andrei. Espalmou o goleirão, pegou firme na segunda contra-ataque do time de São João do Oeste. Chute mal feito, mascado. A bola para a linha de fundo. Esse é o segundo dia de competições dos jogos abertos em Santa Catarina aqui, em Caçador. Vem Joinville. Tocou bala na frente ali o João Vítor. Vem de novo. João Vítor perdeu a bola. Contra-ataque do time de São João do Oeste. Tentou o Peixe aqui pela direita. Mergulhou o Peixe ali. Pediu o pau agora. Ele parece que não ouve nada. Contra-ataque do time de Joinville. João Vítor. Atirando à direita. Aqui na esquerda, Arthur domina. Arthur parte para cima da marcação. Puxa para o pé direito. Olhou para trás. Faz o trabalho de pivô. Das costas para o marcador. Soltar a bola na direita. Andrei. Para Arthur. Girou. Arthur. Bola na rede. Pelo lado de fora. Emileção João quer. Quer porque quer. E precisa de um bom resultado aqui hoje. Nos jogos abertos em Santa Catarina. Você que está chegando agora. Vai compartilhando. Vai chamando os amigos. Compartilha aí. O Futsal de Joinville jogando. Contra-ataque do time de Joinville. Jack Crona. Vem ali na velocidade. Roubada de bola agora do time de São João do Oeste. Perigo. Só três contra dois. Passa errado. Recupera bem agora Joinville. Na quadra ali o Vini. Vini pequeno. Fez a recuperação. Arthur já pede calma. Bota a bola no chão. Tranquiliza. Tem do lado dele ali pedindo a bola. O João Vitor. Levantou o João Vitor. Correu por lá. Bola vai saindo nas mãos do goleirão do time de São João. Lá o Glaucio. Jogos abertos de Santa Catarina. Vem o time de São João do Oeste. Vai tocando a bola. Darlouro ali na frente. Perdeu a bola. Joinville recupera de novo. Andrei meteu aqui na esquerda. Pequeno dominou. Houve o corte e a arbitragem da bola para o time de São João do Oeste. O Jeff aqui é claro fica feliz quando o Pequeno está no jogo. O Vini pequeno está no jogo e ele bota coraçãozinho aí. Vamos lá. Boa sorte para o Pequeno. E você está aí ligado. Curta, curta, curta. Compartilhe, compartilhe. Chame a galera os amantes do futsal. Não tem mais você compartilhar. Mais você colabora com os participantes, os amantes do futsal, os amantes dos jogos abertos. A bola dominada pelo time de Joinville. Na quadra de novo, Douglas. A bola já vem para a esquerda. Está aí na bola o Christian. Douglas. Christian com ela. Vai para a quadra de ataque. Já inverta a jogada de novo na direita. Já disparou o Christian na frente pedindo. Tentou a finta. Jogado igual. Quarta, feito. Bola para a lateral. Vai para a cobrança a Christian. Se movimenta aqui na esquerda pedindo a bola. O Wellington. Tocou para trás a batida do Júlio. Bola para a linha de fundo. Voltando nove minutos para terminar o primeiro tempo. Estamos ao vivo em caça do futsal do Joinville. Hoje viveu um grande momento. Uma grande vitória. Cinco a três em cima do Magnus. O campeão mundial. Cinco a dois, perdão. É, carimbada a faixa de campeão. Lá vem Joinville. Boa bola na direita. Por baixo. Quarto efeito pelo Jair. Jair reclama bastante. Ele pede para todo mundo marcar. Lá vem Joinville de novo. Douglas. Meteu no lado esquerdo do time de São João. Marca muito ali atrás. Jair reclama bastante. Quase que vai uma... Ainda bem que tem a proteção ali. Senão já era. Mas apagou. Já apagou. E aí a falta marcada. Uma falta um pouquinho mais exagerada. No camisa 16, Jair. É o jogador que marca mais forte ali. É o primeiro tempo de jogo 1 a 1 para você. São João e Joinville. São João do Oeste. Aqui no futsal. Jogos abertos de Santa Catarina. Caçador para você. É o EJ. Seu esporte. Nossa vida. Rola tocada. Alípero Júnior. Recebe de novo. Puxa a jogada pelo meio. Vai começar articulando ali pela direita. Christian tocou. Passou pelo Júnior. Vem aqui para o lado esquerdo da bola com o Douglas. Douglas tenta fazer a finta. Faz o passe. A bola errada. A linha lateral. Aí a lâmpada. Vem bola outra vez agora para o time de São João. Bola passa. A linha esquerda vai para fora. Goleiro Denis. 1 a 1 é o placar. Primeiro tempo. Lá vem Joinville. Vem com Christian. A marcação é forte. Bola para a lateral. Passe de bola para o time de São João do Oeste. Vai aumentando a audiência. Vai chegando a galera. Vai chegando. Vai chegando você que curte o futsal. Vamos partilhar aí. Curte. Vamos dar moral para a molecada. Aí o sub-20 representando Joinville. Bola na frente. Christian roux. Passe. Pega na bola na cobertura o Jair. Jair é o jogador mais experiente ali. Parece que ele vai pedir tempo para o time de São João. É o capitão do time. Joinville vai para a bola ali. São João do Oeste consegue segurando. Vai segurando o resultado de 1 a 1. Vem Joinville na frente. Olha lá o goleiro para fazer a defesa. Vai sair jogando para o time de São João do Oeste. É só o primeiro tempo. Vem bola com o Jair na frente. Faz o passe. Tenta a jogada. Caiu o Peixe. Foi pescado ali. E aí não pode. Não é época de pesca aí o Wellington. Arbitragem para. Mas já é solicitado o tempo. O tempo foi solicitado pelo time de São João do Oeste. É só o João do Oeste. Está segurando bem esse resultado, né, Thiago? 1 a 1 no placar aqui. Em Caçador. Jogos abertos de Santa Catarina. É, faz um bom jogo a equipe de São João do Oeste até agora, Charles. Mas eu percebo que o Joinville está um pouco preso, né? Está um pouco travado dentro de quadro. A gente não viu se pegar o jogo de ontem, né? Quem assistiu o jogo de ontem também. Joinville muito mais leve ontem indo para cima. Jogada de fundo 3 contra 2. Muito mais assertivo nessas suas jogadas. E também muito mais incisivo na jogada de ataque. E Joinville hoje parece um pouco preso. Não sei se é um cansaço. Se é uma opção não partir tanto para ataque para não tomar contra-ataque, né? Isso baseado em estudos do que foi passado pelo Daniel. Porque o Daniel gravou o jogo de ontem, né? Quando o São João acabou derrotado. Gravou esse jogo para estudar os dois adversários do Joinville. Então, está meio estranho esse estilo de Joinville. Está meio lento hoje, parece. Parece que tem que dar um chacoalhão lá o Daniel, acordar o time. Porque o Joinville tem muito mais futsal, né? A gente viu... Vai jogar, vamos para o jogo. 1x1 é o placar, faltando 6 e 39 para terminar o primeiro tempo aqui. Em Caçador tem falta o time de São João do Oeste. Vai chegando a galera, cada vez mais gente chegando aqui na nossa transmissão. É só você compartilhar, é só você mandar para os amigos. Quanto mais você compartilhar, mais você fortalece o trabalho da molecada no futsal, o trabalho aqui do EJ. Não esqueça de curtir a nossa página também. Vai ser cobrada a falta para o time de São João do Oeste. Quem está na bola está ali, César. Você vê ele na tela, o camiseta do 2 autorizado. César para a cobrança. Correu para a bola, bateu. E o chute veio mascado demais ali do Jair. A bola acaba sobrando para o time de Joinville. O que vale dos jogos abertos é a pontuação geral. Mas nos jogos abertos também temos quadro de medalhas. Itajaí é que tem mais ouro até agora nos jogos. Aliás, o maior número de medalhas é de Itajaí com 51 medalhas. São 16 de ouro, 19 de prata e 16 de bronze. Depois vem Blumenau, Florianópolis e Joinville na quarta colocação no quadro de medalhas. A pontuação geral a gente vai passar daqui a pouquinho. O que vale nos jogos abertos para a conquista do título geral. São os pontos. Bola para o time de Joinville, pela esquerda. Boa, bola! Chegou na batida em cima da marcação ali. Vem voltando outra vez o time de Joinville. Está aí na bola, Denis. Meteu aqui na esquerda, Wellington. Partiu para cima, Wellington. Agora corre demais e vai para fora. Jogos abertos de Santa Catarina para você ao vivo aqui na LJ. Seu esporte, nossa vida. Alô, galera no Facebook. Está aí curtindo a gente. Ótimo sabadão para todo mundo. Alô, João Vitor. Valeu, João Vitor. Maguila o assador. Grande Maguila o assador. Melhor assador do mundo, hein? Você às vezes compra a melhor carne do mundo que é na Casa da Carne Bom Jesus, mas não tem o assador. Então fale com o Maguila. O Maguila é o cara. Lá vem Joinville. Boa, bola, gol! Gol! De Joinville e Wellington. Aliás, Douglinhas. Douglinhas, camisa número 11. Está aí ele comemorando o gol para o Tibiri Joinville. Aliviado, camisa 11 do Tibiri Joinville. Dois para Joinville, um para a equipe de São João do Oeste. Noisão para a Joinville, então. As duas equipes precisando mais do que nunca. Principalmente... Opa, perdão aí. Botaram o placar errado aí. Já vamos corrigir. Ah, vem para lá na frente. Tentando chegar outra vez. Agora o time... São João precisa do resultado, né? Em bola pela direita. Ia pela direita, o time de São João. A bola acaba caindo para a linha lateral. Aí, 2 a 1 no placar para você. Joinville em cima de São João. Aqui nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Alô, Ulisses Oliveira! Grazi Canuto também vibrando muito. Vem de novo o time de Joinville pela esquerda. Arthur, pisar a bola, Arthur. Ganha um escanto aí o time de Joinville ali pelo lado esquerdo. Primeiro tempo de jogo para você aqui no Esporte Joinville. Estamos nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Segundo dia! Segundo jogo do time de Joinville, que ontem venceu o Itajaí. Cobrança ali no meio. Contra-ataque para o time de São João do Oeste. Lá pela esquerda. Está botando a velocidade lá o Christian. Toca atrás e agora para o Jair. De novo para o Christian. Vem pela esquerda. O time de São João do Oeste. Pisa na bola. Trabalhando a batida de longe do Camisa 16, Jair. Tranquilo para o goleiro Dênis. Você ligado nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Conferindo nessa tarde de sábado. Meu amigo, ontem foi feriadão. Hoje é sábado. Muita gente na praia. Lá vem São João. Boa defesa do goleirão do time de Joinville. Vai sair jogando tranquilo ali para ele. Solta a bola Dênis. Vem com a bola Andrei. Lá na direita. Faz o passe. O Júlia. O Virizil. Lateral para o time de Joinville. Lá pela direita. Vai para a cobrança. Pequeno. Botou ali em cima da marcação. Aliás, quem está com a bola é o Júlia. Andrei. Volta para a Júlia. Aqui na esquerda. Pedir a bola o Vini Vieira. Aparece Arthur. Está na bola Arthur. No meio da quadra. Troca de passes do time de Joinville. Vem para a Vini. Ajeita a bola. Andrei. Arthur já se movimenta. Aparece ali na bola Júlia. Puxou para o lado direito. A bola acaba saindo para a linha lateral. Estamos em Caçador. Jogos abertos de Santa Catarina para você aqui no Esporte Joinville. Ao vivaço. Compartilha aí com os amigos. Lembrando que Joinville hoje fez um grande jogo na Liga Nacional vencendo pelo placar de 5 a 2. Está demais o time de Joinville. E olha. Mesmo com muitos esfalques. Muitas contusões. Gente indo embora. O time do Jack Crona mostra que tem uma base realmente sensacional. E esse trabalho que é feito aqui nos Jogos Abertos. Mostrando que a molecada vai pegando. Aquilo que a gente chama assim de experiência. Experiência. Cada dia que passa o time de Joinville fica mais experiente com essa molecada aí se preparando. E com certeza temos jogadores aí já prontinhos, prontinhos para participarem do time principal. Abraço para o Valdecir, para o James, para o Juliano, para toda a família. O Jack Crona, o Futsal, está ligado com a gente. Estão muito felizes realmente. O trabalho deles está fantástico. Lá vem outra vez agora o time de Joinville. Juliano. Aparece na bola ali. Tocou o Vini na frente aqui para o lado esquerdo do Arthur. Tocou de novo para a Júlia na direita. Pega mal na bola agora o Vini. Pede desculpas ali o time de Joinville e vai vencendo pelo placar de 2x1. Não faz um bom primeiro tempo, mas vai vencendo. Mas é assim, jogo é jogado, meu amigo. Favoritismo é uma coisa. Vem na bola o Vini. Patrick Gomes também chegando aqui com a gente. Valeu, Patrick. Caiu o Arthur, pediu falta. Arbitragem está marcando. Falta para o time de Joinville. Fique ligado na página do Esporte Joinville. Esporte Joinville.com.br. Lá você tem todos os resultados de ontem. O que aconteceu, a classificação. Daqui a pouco a gente vai atualizar lá também, assim que sair um boletim, com os resultados do dia de hoje. Está marcada uma falta para o time de Joinville. Toma a distância lá o camisa número 12. O Vini Vieira. Atrás ele também está posicionado por ali o Andrei. Vini! Bola para fora. Menor tirambasso ali o Vini. E aí você ligado com a gente, obrigadão pela audiência, ela vem atravessar agora o time de Joinville. Pisa na bola, limpa bonito o Andrei. Aliás, quem estava ali era o João Paulo. Ele já foi para o banco. Está de volta o Julio. Mas o passe ali o time de Joinville com o Arthur. Vem na direita. Pisa na bola por ali o Andrei. Ah, boa bola para o Julio. Põe na esquerda, limpa. Sai o goleiro por baixo. Bota a bola para fora. Jogos abertos de Santa Catarina. Em caçador, esse é o futsal masculino. Amanhã os momentos decisivos do atletismo. Joinville brigando pelo título no atletismo. Vem bola ali para Joinville. Vem bola para trás para o Dênis. Vem goleirão. Bateu para o Valmes. Palma! Deu trabalho lá para o Glaucio. Goleirão do time de São João do Oeste. Jogo parado aqui em caçador. Galera, vem chegando, vem chegando. Quanto mais você compartilhar, mais você fortalece o esporte de base. Timirinho Joinville com sub-20 aqui nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Representado pelo time do Jack Crona Futsal. É o trabalho de renovação que vem sendo feito ano a ano. É o caso aí de Blumenau que veio com o time completo para cá. Veio com o time que disputa a Liga Nacional. Jaraguá veio com uma mistura, né? De time, do time principal. Com algumas contratações. Contratou até o Beto para jogar esses jogos abertos, né, Thiago? E agora, ontem, só que ontem, só que ontem acabou perdendo. Vale a bola na frente, tentou chegar outra vez o time do Joinville. Defendeu o goleiro, bola para fora! Finalzinho do primeiro tempo. Menos de um minuto para terminar aqui em Caçador. O João Vítor Pereira perguntando quantas transmissões serão feitas por dia dos Jogos Abertos. Quantas a gente conseguiu, viu, João? Quantas o nosso braço conseguiu a gente fazer, viu? Não é fácil fazer todos os Jogos aí. É meio que impossível fazer todos os Jogos. Temos um coração grande, mas a nossa equipe, com certeza, não tem condições de fazer todos, né? Richard, tudo bem, Richard? Está sendo passado o abraço para todos do Jack Crona, que estão saindo agora de Sorocaba e acompanhando a transmissão do EJ. Valeu, Richard! Grande Richard! Que é o preparador de goleiros do Jack Crona Futsal. Parabéns aí para todos do time. Hoje fizeram um jogo daqueles. Espera que o Leco foi expulso no final. Mas valeu, Leco. Demais a todos vocês aí. Parabéns por essa campanha. O time de Guerreiros, né? Bola ali para o time de São João do Oeste. Roubada de bola ali do Júlia. Chegou a cobertura ali do time de Joinville. Olha, São João está jogando aqui pela direita. Apareceu no jogo ali o Pablo. Camisa número 10. Fim de papo no primeiro tempo. Aqui em Caçadora. Agora no placar. Dois para o time de Joinville. Um para São João do Oeste. A gente vai para um rápido intervalo comercial. E daqui a pouquinho voltamos com os lances. Falando mais de jogos abertos. Tudo para você. Segura aí. É rapidinho. É depois do break. Aqui no EJ. Seu esporte. Nossa vida! Nossa vida! Nossa vida! Abrir as portas para o futuro. Brilhar novos caminhos. Sonhar. Aprender e crescer. Estar pronto para o amanhã significa questionar o hoje. Fazer novas descobertas. Ter autonomia e senso crítico. No Cote. Conhecimento. Criatividade. Valores e experiências andando juntos. E construindo lindas trajetórias de sucesso todos os dias. Cote. Formando para o amanhã. Matrículas abertas. Construir. Revolvar ou decorar. A hora é agora. Festival da Construção Estel. As melhores marcas com os menores preços. Confira. Piso, arenis, capé, de tipo A. Sol 8,90 ao metro quadrado. Tubo esgoto 100 milímetros 32,90. Conjunto balcão POP 400 apenas 99,90. Dá forro PVC branco gelo 9,90 ao metro quadrado. E mais. Faça o seu cartão Estel e parcele as suas compras em até 10 vezes sem juros. Estel. Inovando sempre. Você sabia? A Assessoritec possui cursos técnicos à distância. Com encontros presenciais uma ou duas vezes por semana. E ainda com mensalidades que cabem no seu bolso. Saiba mais sobre esse e outros diferenciais em uma unidade mais próxima de você. Ou ligue 3451 0400. Vamos de volta diretamente aqui de Caçador. Jogos abertos de Santa Catarina na intervalo de jogo. Dois para Joinville. Um para São João do Oeste. Jogos abertos modalidade futsal. Bom, o Thiago vai passar para... Vamos dar uma acompanhada primeiro. Como é que foi ou como é que foram os lances desse 2x1? Que não foi um jogo fácil para o time de Joinville. Já é crona. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto